Como tornar o render minha principal fonte de renda? É o seguinte, gente, como eu disse, viver fazendo o que se ama fazer. Provavelmente todos aqui que estão aqui estão interessados ou são apaixonados ou gostam muito de render como eu, provavelmente. E talvez uma parcela das pessoas que esteja aqui assistindo hoje não está trabalhando na área. Não está trabalhando com o que deixa feliz. E por isso, talvez eu tenha recebido tantas perguntas de como fazer o render se tornar a principal fonte de renda. Porque provavelmente está fazendo uma outra parada, uma outra coisa que está levando a vida, empurrando com a barriga. Mas não é aquilo que realmente lhe traz satisfação. Não é aquilo que realmente faz o relógio voar e passar. Porque se tem uma coisa que prova que a gente gosta do que faz, é quando tu olha e alguém te diz Chegou a hora do almoço e tu, caraca, nem minha fome me avisou que o tempo passou. É muito de outro mundo tu gostar do negócio quando tu faz, quando nem a tua fome te avisa que é meio dia. Então, tipo, porra, realmente se você não ama aquilo que faz, dificilmente você vai passar por essa experiência. Eu amo o render. Eu adoro a galera que ama o render, galera. Acho massa amar o render. Porque, cara, vocês já pararam para pensar que a gente cria uma parada que não está pronta ainda e a gente engana todo mundo fingindo que aquilo existe. Mesmo quando a gente diz, gente, isso aqui é um render. Eles dizem, cala a boca, isso é uma foto. E tu diz, não, é verdade, isso aqui é o seguinte, é um render, não existe, feito no computador. E o cara diz, não, eu entendi. Tu pega uma foto, bota no computador, daí tu diz, não, cara, eu não pego foto nenhuma, mano. É mágico, gente, é mágico. Eu vou te perguntar um teste rápido. Sabe como fazer para saber se você se sente realizado no trabalho ou não? Como é que faz? Um, vamos fazer um teste aqui e você me conta em qual nível você está para saber se você gosta do que você faz. Eu não estou falando de quando você está fazendo render, porque quando você está fazendo render, tudo é mil maravilhas, porque todo mundo aqui é apaixonado por isso. Mas no seu trabalho que você está hoje, hoje, trabalhando, eu vou te fazer uma pergunta muito séria. Três níveis, quer saber qual nível você está de realização profissional com o que você faz hoje. O nível 1, o cara não gosta do trabalho que faz, vê se você se enxerga nesse, tá? Olha só, você não gosta do que você faz no seu trabalho ou do que você está fazendo agora. Porque lá no fundinho, no fundinho, você acha que deveria estar fazendo outra coisa, outra coisa da vida, né, gente? E geralmente essas pessoas, quando chega o domingo, elas ficam abaladas psicologicamente, psicologicamente, quando chega o domingo, insônia, não conseguem nem dormir, porque não quer que o domingo acabe. Quando o despertador toca na segunda-feira, precisa colocar no modo soneca umas 10 vezes, porque querem adiar ao máximo ter que ir para o trabalho. Geralmente essas pessoas não estão bem, porque elas têm uma frustração, e gostariam de verdade de estar fazendo uma coisa diferente do que estão fazendo. Eu não sei se hoje você está nessa situação, mas esse é o nível 1 de desespero. Não de desespero, porque às vezes a pessoa nem entende que está em modo 1. Às vezes ela só leva a vida e acha que a vida é assim. Ouviu tanto dizer, tipo, trabalho é trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes a gente ouve os nossos pais, da nossa família, dos nossos amigos, e acaba se acostumando. Eu tenho uma música que chama A Mesma Esquina, e nessa música eu falo, o que eu falo? Que é assim que vivemos, sofrendo sem sentir dor. Eu vou botar uma música minha na playlist do Render Brabo, pode ser? Eu tenho duas bandas no Spotify, e eu nunca compartilhei esses links das minhas dois álbuns que eu tenho no Spotify. Eu tenho um single com uma banda e um álbum inteiro de outra banda. Então talvez eu bote no Render Brabo uma das músicas, e daí a primeira, a da banda mesmo, eu era totalmente revoltado, eu não gostava do que eu fazia, e eu fiz várias músicas de revolts. Ó, a gente se mata fazendo o que não gosta, a gente vai criando essa rotina pra gente mesmo e cai nesse poço aí. Mas enfim, o nível 2, é aquela galera que tá até ok com o trabalho. Chega domingo à noite, você tá de boa. Fica meio chateado com a música do Fantástico, sabe que o domingo acabou, dá uma reclamada que no outro dia é segunda, mas toca o barco porque é preciso, no final das contas você tem que pagar o seu aluguel, você tem que manter a sua família, então tipo, tá tudo certo. É aquele nível zen ok, aquele cara que apanha, mas não chora. Sabe aquele cara que apanha e não chora? É esse aí. Ele tá de boa, ele nem sabe que tá apanhando na verdade, ele acha que é carinho, mas na verdade ele tá levando uma surra todo dia. E o nível 3, é a pessoa... Gente, o nível 3 já é aquela pessoa realmente que tem satisfação no que faz, ela trabalha com o que ama, chega domingo à noite, fica ansiosa porque segunda vai chegar logo, porque pode pôr em prática no trabalho todas as ideias que você teve no fim de semana. Olha a loucura. A loucura pros outros dois níveis que não entendem nada de fazer o que se ama. Os outros dois níveis acham que essa pessoa do nível 3 é maluca, porque ela não entende nada de ser feliz com o trabalho, vou falar, tá? O que que eu tô falando? A pessoa que é feliz com o que trabalha, fica ansiosa pra que chegue segunda-feira e coloque em prática, escuta isso, todas as ideias que teve no fim de semana. Isso mesmo, durante o final de semana, ela planejou o que faria no trabalho. Você tá vendo que tem uma ordem inversa? O nível 1 provavelmente fica pensando a semana toda o que vai fazer no final de semana. E a pessoa que ama o que faz, ela fica o final de semana todo pensando o que vai fazer durante a semana. Eu sou muito abençoado, muito sortudo de ser essa pessoa que ama as duas coisas. Eu adoro saber o que eu vou no final de semana, mas de verdade, no final de semana, eu adoro planejar o que vai acontecer segunda. Porque segunda eu chego na... Se tem o dia mais pilhado da minha vida, é segunda. Eu chego elétricos antes que todo mundo, seis da manhã, duas horas antes que todo mundo, e todo mundo já sabe, segundo ou, porque o Ander vem com mil ideias. Pra todos esses níveis, você deve entender que, obviamente, obviamente, tem dias bons e dias ruins no trabalho, tá? E você não pode achar que tudo tá perdido por causa de uma semana ruim, até um mês ruim, tá? Não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando quando tu tem um problema no trampo. Ai, Ander, tu tem toda segunda-feira tu iria mais trabalhar? Não, tem segunda que eu penso. Bah, segunda tem que ir lá pra não sei aonde, visitar não sei qual cliente. Ou tem que chegar no escritório e falar com tal pessoa que eu vou ter que demitir, ou vou ter que tratar de tal assunto que eu não gostaria. Obviamente que a gente não é... Nada é mil maravilhas, né, gente? Nem no que a gente ama. Mas o que eu quero dizer é que você entenda isso. Saber classificar uma semana ruim, um episódio ruim do seu trabalho, até um mês ruim com não gostar exatamente do que você faz. Você tem que ter essa tolerância aí, tá? Então, assim, o que eu tô falando de verdade é de você estar meses, anos, às vezes décadas, se sentindo assim. Se esse é o seu caso, você precisa urgentemente fazer algo por você. E de verdade, o que eu tô fazendo aqui, eu vou tentar ajudar com algumas dicas que talvez podem ser úteis pra você que quer tornar a renderização a sua principal fonte de renda. Porque eu vejo claramente que tem três maneiras, tá? Essas três maneiras é... Um, você conseguir os seus clientes com renderização. Dois, você trabalhar num estúdio de 3D. E três, você realmente trabalhar num escritório de arquitetura, fazendo os renderings. Então tem... Pra quem ama renderização, eu vejo aqui claramente as três maneiras mais fáceis é uma delas, tá? O que acontece? Essas três opções têm características diferentes. Algumas trazem mais segurança, outras trazem mais riscos. Os ganhos são proporcionais aos riscos e inversamente proporcional à segurança. Isso precisa ficar muito claro. A vida é assim, né, gente? Quanto mais você coloca em jogo, maior é sua chance. Você ficar vendo um campeonato de pôquer, eu não sei se você gosta. Eu não sou muito de jogar pôquer, não. Eu nem sei direito as paradas. Mas eu amo ver campeonato de pôquer. Adoro! Inclusive, eu adoro pra ver e adoro pra dormir. Se tem uma coisa que te faz dormir com soninho bom, é botar num campeonato de pôquer, né, ESPN. Já fizeram isso? Ninguém berra, ninguém levanta o volume. É só tipo, virou mais. Mas assim, ainda assim tem a sua emoção. E eu gosto também. Mas o que importa, gente, é que quando o cara dá um all-in, sabe o que é um all-in? É valendo tudo. Tudo que o cara tem de ficha na mesa. Quando o cara dá um all-in, o que acontece naquele momento? Já parou pra pensar? Ou vai dar merda, ou ele vai abrir uma champa. Porque ou ele vai perder tudo no all-in, ou ele vai pelar o cara do lado. Não é isso? Então assim, a vida é igual um jogo de pôquer. Quanto mais tu aposta, mais tu tem chance de ganhar e o tom pode ser grande. O segredo é você fazer isso comedidamente. Tá certo essa palavra? Ou fazer riscos medidos. Sabe, você ter a segurança de saber o que vai fazer. Também não é tudo ou nada. O que eu quis dar um exemplo de tudo ou nada é que é assim mesmo. Se tu apostar tudo, tu pode perder tudo. Mas o negócio é achar o meio termo. Mas é arriscar também ou não. Porque às vezes tem gente que não gosta de arriscar nada e tá tudo certo. Então nessas três opções que eu falei, conseguir seus clientes trabalhar no estúdio 3D ou trabalhar o score de arquitetura, essas três opções, como eu disse, tem características diferentes. E algumas traz mais segurança, algumas mais riscos. E os ganhos são proporcionais ao risco assumido e inversamente proporcional à segurança. Quanto mais coloca em jogo, maior sua chance. Mas como eu falei, não tem certo e errado, tá gente? Mas de verdade o que eu quero dizer é que ninguém é obrigado a pôr as fichas todas na mesa porque de verdade não tem certo ou errado, tá? É questão de escolha de cada um, de como cada um se sente feliz ou não, tá? Mas independente de qual das opções você escolher, você vai estar vivendo de render, né? Seja trabalhando no escritório ou conseguindo seus clientes. E tornando a renderização assim a sua principal fonte de renda, certo? Dito isso, sabe qual é o ponto incomum para conseguir viver de render? Porque se você trabalhar com os seus clientes, se você trabalhar no escritório de arquitetura ou se você trabalhar no escritório de 3D, no estúdio 3D, da mesma maneira você vai estar vivendo de renderização, né? Então assim, qual é o ponto incomum que essas três coisas precisam? As três coisas para você conquistar incomum... Alguém tem um chute aí para me dar? Comenta, o que é que precisa para trabalhar no estúdio 3D ou no escritório de arquitetura fazendo render ou conseguir os seus clientes? Render brabo, portfólio, é isso mesmo, gente. Precisa ter um portfólio, galera. E daí eu estou te perguntando uma coisa, agora, na cara dura. A galera vive dizendo que quer porque eu recebo todo dia. Como eu faço para tornar o render minha principal fonte de renda? Quanto esforço na tua vida tu está colocando para ter teu portfólio? Um portfólio foda, um portfólio que impressiona qualquer um. Tu mostra para tua mãe e ela pensa que tu foi naqueles lugares lá, tirou uma fotinha. Tu está entendendo que às vezes está na nossa mão? Porque definitivamente é o portfólio que vai te abrir portas para qualquer uma dessas três opções. Mas como ter um portfólio se eu não trabalho com 3D? Bom, agora é que a gente pode falar sobre como fazer isso de maneira que não comprometa o que você faz hoje. Você não pode parar a sua vida para fazer um portfólio. A primeira coisa que eu posso te sugerir é que você separe um tempo do seu dia, um tempo da sua semana para criar o seu portfólio. para fazer ele de maneira matadora mesmo, fazer render brabo. Eu até já fiz lives explicando como fazer um portfólio. Eu dei até um arquivo para você, para você fazer o seu portfólio, uma modelagem de uma casa, de um projeto do meu irmão, sabe disso? E vou dar um arquivo para você baixar e fazer o seu portfólio e não ter desculpa. Eu não quero ver ninguém sem portfólio, esse mundão, tá? Vamos lá, depois de criar seu portfólio, você vai poder enviar para escritório de arquitetura, você vai poder enviar para estúdios 3D ou mesmo publicar o seu material no seu Instagram, nas suas redes sociais para conseguir cliente, tá? E talvez você queira saber em quanto tempo demora para fazer um portfólio e conseguir um emprego na área ou conseguir clientes para viver de render, tá? Eu vou te dizer que isso vai ser diretamente proporcional ao seu envolvimento com tudo isso que eu estou te falando, com criar um portfólio, com entregar, tá? Então, se você se jogar de cabeça, as coisas podem acontecer realmente rápido. Mas se você não colocar isso como prioridade, certamente vai talvez se passar anos e você não vai conseguir fazer a virada que você precisa na sua vida. Por exemplo, eu tenho de verdade alunos que começaram do zero, o cara não sabia o que era programa 3D. Fizeram o Render Mind, em três meses terminaram todas as aulas e já conquistaram clientes no quarto mês. É foda, mas eu já recebi dezenas, talvez centenas de depoimentos parecidos. Rander, eu fiz o Render Mind, me dediquei, postei minhas imagens, você gostou, postou no seu perfil e eu fechei meu primeiro cliente hoje. E eu não sabia nem o que era 3D. Eu estou muito acostumado a ouvir isso e eu fico muito feliz com isso. Se você é um desses casos, me conta, porque eu quero saber. Mas também eu sei que se você não colocar isso como uma meta para você, o tempo vai passar e nada vai mudar. Então, um grande resumo de hoje, se fosse para te dar um conselho principal seria se você quer viver de Render, se você ama o Render e quer trabalhar com o que você ama, se sentir feliz segunda-feira, se sentir feliz no final de noite de domingo porque segunda-feira está chegando. Quando chega um feriado, você fica puto, porque por que tem feriado? Eu sei que parece loucura, mas loucura é coisa de gente apaixonada, gente apaixonada faz loucura de retardado. Eu até falei na live da 24 Hours of Chaos, quem me viu lá? Quem me viu no evento da Chaos Group? Alguém? Eu disse que o amor e a paixão faz coisas loucas, como por exemplo, passar uma noite inteira modelando paredes imóveis dentro do computador. Eu faço isso. Se você trabalha com 3D, você também faz isso. Então o meu conselho é começa hoje mesmo a criar o seu portfólio. Começa hoje mesmo a criar o seu portfólio. Gente, dá-lhe pau, se dedica e monte o seu portfólio. Beleza, gente? É isso. Agradecer a presença de todo mundo. Um beijo e dá-lhe render! E aí E aí E aí E aí E aí E aí